O que é que você pode abrir? Ficou fixe? Eu queria te agarrar no carapuço Garaste-me na cabeça, foi top Eu consigo mesmo caralho Agora deixa eu ver com a equipe Não Não Não, não, não Não, não, não Vou chamar um manch Vou chamar um manch Vou chamar um manch Você tenta, tipo, contorcer-te com dor Mas tem que ser depois de cair-se Foda-se Foda-se Merda Não fiz bem Foda-se Não estou a escavar Foda-se 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 Não estou a contar Não estou a contar Estupidez, não dá Porque tem que ver Tem que ficar quieto Que merda Um Dois Três Quatro Cinco Seis Ou seja, estou a olhar para a foto da cara. Um, dois, três, quatro, cinco. Ai! Um, dois, três, quatro, tal. Estás bem? Estou, estou, estou. Não, não vou. Ficou empurrado mesmo para o bichete. Tal. Diga. 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 É. Diga.